Olá, prontos para mais um Citricultura? Olha só, o clima não anda muito bom para o produtor de limão tai chi. Não falo de secas prolongadas que interferem na lavoura, mas dos altos custos em manter a plantação saudável e em pleno desenvolvimento favorável para uma colheita de qualidade. Por conta da guerra no leste europeu e a baixa disponibilidade de insumos, olha só, o orçamento tem ficado fraco para que possa comprar esses fertilizantes e aditivos agrícolas. Mas nem sempre é possível compensar o aumento nas despesas no valor do produto. Vamos entender o que pode ser feito e as estratégias em tempos difíceis economicamente. Para isso, converso com o agrônomo e também pesquisador e consultor, Leandro Fukuda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite para estar explanando as dificuldades do setor. E eu estou à disposição de vocês para a gente falar um pouco disso. Muito produtor aí está atento a toda essa situação que está ocorrendo no país com a questão dos fertilizantes, já que esses produtos têm que vir lá de fora e o preço está caro. O produtor já vem sentindo isso há algum tempo e parece que a gente não tem aí tanta certeza se vai aumentar mais ainda. É, Fábio, a gente... Os adubos saíram de 300 dólares por tonelada para 1.100 dólares. Então, assim, é uma explosão de custo. A gente nunca tinha visto tamanho, valores e também um risco de indisponibilidade do produto. Se não bastasse o preço, hoje o pessoal tem um pouco de medo de suprimento. Então, é uma dificuldade grande para o setor de serviços. Agora, Leandro, nós temos algumas alternativas. O produtor tem que ficar atento às doenças. Mas esse assunto a gente conversa um pouquinho mais na frente. Agora, ele precisa também de um solo bem irrigado e talvez essa aplicação das tecnologias sejam importantes nesse momento. É, porque, na verdade, Fábio, esse produtor precisa de produtividade para que a conta feche. Ele precisa aplicar a tecnologia para chegar nessas produtividades que realmente remuneram ele no que ele gasta mais o lucro para ele sobreviver. Ele precisa aplicar um nível de tecnologia muito bom. Então, ele precisa de irrigação, ele precisa de uma boa nutrição do plano. Precisa também de um bom controle de pragas. Então, assim, é uma cultura muito exigente em tecnologia. E ele vai ter que fazer escolhas de tecnologia para adequar aos custos. Porque os preços de limão, eles não descolaram como descolou o preço do adubo, como eu disse, de 300 para mil dólares. Não teve essa correção de valor nos preços da caixa de limão. Então, é uma dificuldade, sim. Mas precisar pensar muito para que se façam reduções de despesas, mas muito bem feitas, sem prejudicar a produtividade. A cultura do limão, o Tahiti, aceita, vamos dizer assim, sugestões, vamos dizer assim, de produtos que possam auxiliar no crescimento da plantação? Eu digo assim, adubos naturais, orgânicos. É possível que você consiga ter um desenvolvimento satisfatório da árvore com esse tipo de aditivo? É, Fábio, é possível, sim. Sim, dá para se fazer uma substituição de uma parte do adubo químico, por exemplo, por um adubo orgânico. Não dá para se fazer uma redução total do adubo químico para o orgânico. Mas, diante da subida de preço dos adubos químicos, a gente também teve um incremento de custo também nos adubos orgânicos, porque a procura aumentou e o mercado acabou corrigindo esses valores. E o adubo orgânico tem um problema com relação à frete. Se ele estiver em uma região onde se tem a disponibilidade, é mais tranquilo. Mas, quando você tem que buscar em uma área muito longe, o volume é muito grande e também tem... Mas é possível, sim, Fábio. E isso acho que vai quebrar um paradigma que a gente teve durante uma vida inteira de usar mais químico, mais químico, e tem uma tendência dessa crise aí fazer a gente pensar um pouco mais fora da caixinha para tentar trabalhar com mais a parte orgânica aí, trabalhar com o solo um pouco melhor. De repente, esteja fechando um ciclo de ideias para outras experiências, né? Porque a ciência não para e a agricultura também segue esse ritmo também de inovações, por que não, né? É, na verdade, eu brinco sempre que as crises, elas são... Às vezes, elas nos levam a fazer exercícios aí de... Que a gente nunca pensou em estar fazendo. E, com certeza, sempre ao final, tem sempre um benefício que fica dessas tempestades que a gente vai passando aí dentro das culturas, né? Eu acho que disso vai ficar uma lição que talvez a gente já devesse até ter feito lá atrás. E que não fez porque estava confortável também. É verdade. Que nos surpreendam, então, esses testes, esses experimentos futuros aí da agricultura. Leandro, nós temos aí o Limão Taiti muito importante para a agricultura familiar. É uma renda, sem dúvida nenhuma, para esses agricultores. Agora, é importante a gente estar ressaltando que esse impacto do valor dos fertilizantes pode atrapalhar muito o agricultor rural. Então, é importante ele ali estar atento aos cálculos, aos planejamentos, ter consciência do que pode ser usado, a quantidade que deve ser usada, né? Porque isso pode empatizar e muito no orçamento final, né? É, mais do que nunca, Fábio, eu falo que o que é importante dentro de uma... Vamos dizer que de um momento adverso, porque eu acredito que isso é duradouro por muito tempo. O que é importante? A gente está buscando o máximo de informação possível para que a gente otimize os recursos utilizados. A gente está vendo o adubo ficar muito caro. Então, a gente pode muito bem fazer um trabalho muito bem feito. Uma análise de solo, fazer uma aplicação dentro das técnicas corretas. Só isso, eu creio que a gente consegue fazer uma economia sem causar uma perda na produtividade. Porque quando você faz uma economia e causa uma perda de produtividade, na verdade, na maioria das vezes, você não ganhou nada. Mas agora é possível, nós temos, assim, o sistema de pesquisa já gerou muita informação ao longo do tempo na parte de nutrição de solo, nutrição foliária. Então, assim, existe ferramentas. Se a gente procurar técnicos habilitados e professores de universidade, a rede é muito grande. Eu acho que o produtor tem que sair um pouco só da propriedade, ele tem que buscar um pouquinho disso. Aproveitar essa rede de informação que tem para tentar otimizar o que ele usa. Além de economizar, otimizar, fazer melhor com menos. É verdade. E a troca de experiências, né? Conversar com outro produtor, ver as suas dificuldades e como ele tem conseguido lidar com elas. É isso aí, Fábio. Eu acho que esse é o grande momento de buscar isso. participar de eventos, palestras, buscar informação. A gente sabe que, assim, o volume é muito grande. A pesquisa fez muita coisa ao longo do tempo. Muitas vezes a gente não usa, mas nós temos Embrapa, nós temos os órgãos de pesquisa das faculdades. Então, assim, eu acho que o produtor agora de limão é o momento de ele se unir e fazer isso para que ele não faça economias que levem a prejuízo para ele no patrimônio, nas plantas do limão e, além disso, na produtividade. Eu acho que ele tem que pensar muito também no patrimônio que ele tem, que é a planta, que é o ativo biológico dele. Ele tem que ter um pensamento de proteção do ativo. Porque se cuidar, Leandro, a produtividade é garantida, né? Eu estive lendo aqui algumas reportagens desse ano até e que numa área de 12 hectares seria possível um plantio de 2.900 mudas de limão-taiti e também uma alta produtividade, 14 toneladas da fruta ali se você considerar 30 quilos por árvore. Então, quer dizer, um volume bem expressivo se você adotar todo o manejo adequado, né? É, Fábio, nós temos, assim, existem áreas que chegam até a dar mais, isso é uma média, né? Mas chegam até a dar mais que isso. Então, assim, dentro de uma tecnologia aplicada muito bem feita. Então, realmente, você tem razão de que é muito possível ter produtividade. Isso, se você tiver uma produtividade de 14 toneladas dentro do período de sazonalidade, com certeza você vai ter uma lucratividade por hectare muito boa. A cultura do limão, ela é... Ela, na verdade, eu creio que no futuro ela fique focada na agricultura familiar. O que ele tem, assim, a agricultura familiar é o próprio produtor que faz, ele que colhe. E hoje a gente está vendo que a cada dia vai tendo menos disponibilidade de mão de obra para colheta, para tudo. E aí a economia familiar entra nisso, né? Fica difícil para o maior competir com essa indisponibilidade. E o produtor, ele mesmo, olha, ele mesmo faz. Então, tem uma tendência disso migrar tudo para a economia de agricultura familiar. Em outras ocasiões, aqui no Citricultura, tive a oportunidade de conversar com especialistas que também mostram, admirados também, o quanto a produção do limão tai chi se expandiu recentemente, né? E o quanto ela foi diversificada na sua cultura para atender os agricultores familiares na questão da renda. Porque aí ele consegue colocar na gastronomia, ele consegue ter o comércio local, abastecer o comércio local com a sua produção. Então, é interessante essa diversificada que deu a produção do limão tai chi. E aí como ramificou entre os produtores, os pequenos produtores? A gente tem aqui em São Paulo, Fábio, uma região que é da cidade de Itajubi. Ela é uma região de pequenos produtores, assim, coisa que dentro do estado de São Paulo, a gente já começa a ver só as grandes propriedades, uma região muito concentrada em grandes produtores. Mas você vê que a região de Itajubi, que tem limão, a gente vê que é muito legal. Assim, para nós como agrônomo é fantástico, né? De ver, são propriedades todas, quase propriedades pequenas e que ficaram vivas e ficaram dentro do sistema de produção agrícola só por causa do limão. É muito legal, assim, a gente como agrônomo é importante a gente ver isso, né? Dessa parte de agricultura familiar, assim, e ver a situação de Itajubi, que é uma região de pequenos produtores e dentro de um ambiente que a gente só vê mais aí as grandes propriedades. Legal. Que a gente consiga ajudar aí a propagar essa ideia de que o limão Taiti pode ser uma alternativa de renda para o agricultor familiar que puder, né? E tiver interesse de buscar informações e orientações para fazer o plantio. Agora, Leandro, dando agora o mesmo assunto de produtividade, mas falando que é importante prestar atenção na saúde das árvores, né? Porque está muito ligada à sua produção. É importante evitar qualquer tipo de contaminação do limoeiro, né? Você puder isolar e estar atento a qualquer surgimento de doenças, né? É, a gente tem uma preocupação muito grande, de forma muito produtora, Fábio, no âmbito das doenças. Algumas doenças dos cítricos, por exemplo, o grime, é uma doença destrutiva. Então, uma vez a planta contaminada, ela vai para a morte e inviabilidade econômica. Na verdade, ela tende a ir para a inviabilidade econômica. Então, o que a gente tem falado sempre dentro dos momentos difíceis aí do produtor, é que permaneça tratando dessa planta, cuidando dessa planta, para que ela não pegue a doença, por exemplo, e no outro ano, mesmo que os preços melhorem, ele consiga manter as produtividades. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer escolhas, definir escolhas para o que a gente vai fazer muito bem feito, o que a gente pode diminuir um pouco e o que a gente não pode diminuir nada. Então, assim, eu acho que para isso, vou voltar a falar da orientação. Então, ele precisa sentar, pegar a orientação, falar, olha, eu vou proteger o meu ativo biológico, que é a planta. A planta, para mim, esse produtor é o mais importante para ele, é a planta. Agora, Leandro, é interessante que nós temos aí um cinturão cintrícula, né? Nós temos uma faixa extensa, vai quase ali da Bahia, passa por vários outros estados até alcançar o lado norte. de muita importância, né? Grande parte ali sai dessa região e alguns especialistas têm o receio de que o Green, por exemplo, possa alcançar esse local e colocar em risco toda a produção, seja do limão, mas como também da laranja, né? A verdade é assim, que o Green, Fábio, ele praticamente andou em quase todas as triculturas do mundo. Mas a gente percebe, Fábio, assim, que ele hoje no centro do estado de São Paulo, ele é muito grave. Mas a gente vê, eu tenho frequentado a Bahia e a gente vê, assim, até agora, Fora, são áreas muito seguras, assim, com relação à doença. Eu acredito até que possa ter uma possibilidade de que isso um dia chegue lá. Mas eu acho que nós vamos demorar muito, porque a gente vê no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, a gente vê que, assim, ainda mesmo aqui dentro, que é um espaço muito curto, a gente vê que a região extrema de São Paulo, extremo sul de São Paulo e extremo norte, que é Triângulo Mineiro, assim, entra dentro do Triângulo Mineiro, a gente vê que a doença é bem mais leve e que nessa parte central. Então, eu creio que... Há um controle, né? Importante. O controle praticado, né? Inicialmente, eu acreditava que isso ia distribuir dentro do país muito rápido. Mas hoje eu tenho minhas dúvidas, quanto tempo vai levar, e eu acho que tem muitas áreas no país protegidas do green, assim, que vai demorar muito tempo. Eu até creio, eu até creio, Leandro, que eu acho que a velocidade que hoje as informações são trocadas, né, e o agricultor está atento à sua lavoura, então ele consegue ali rapidamente ter acesso a dados e orientações muito mais fiéis hoje no controle dessas doenças e, por isso, talvez o sucesso, né, do afastamento desses... do que pode colocar em risco a plantação, né? É, Fábio, a gente no Brasil, hoje eu posso dizer que nós temos praticamente a melhor tecnologia em produção de cítricos, e a gente atende outros países aí, a gente sabe disso aí. Assim, a gente começou a levar a tecnologia para fora do país, então, eu... exatamente o que você está falando. A informação a gente tem, e a gente conseguiu até agora, desde 2004, 2005, a gente conseguiu sobreviver com essa tricultura, sobreviver ao greening, que é a pior doença. Nós saímos... os americanos saíram de 40 milhões de caixas para 240 milhões de caixas, para 40. E hoje, dificuldade de fazer produção de laranja lá, a gente tem consultoria lá. Muita dificuldade. E o Brasil, não. O Brasil, pelo contrário, dentro do greening aí de 2004, nós até aumentamos a produção. Então... É uma terra abençoada, né? Não, eu acho que nós somos... O brasileiro é muito perseverante e muito flexível nas mudanças. Eu acho que esse, comparando, assim, o estilo dos americanos com o nosso, o produtor rural nosso é muito preparado para ajustar as velas. Eu brinco porque ele ajusta as velas muito rápido e por isso que nós somos muito eficientes na agricultura como um todo, não é em laranja, não. Já dá logo um jeito de sacode ali a poeira e vamos nessa, né? E corre atrás, né? É verdade. Leandro, é interessante também que eu soube aí que Mato Grosso tem se despontado em questão de área plantada, até de possível aumento aí na sua colheita, né? Sim, tem. Porque, na verdade, Fábio, a agricultura, ela está começando a regionalizar. O pessoal tem áreas de cidros em regiões e a laranja... Hoje, em logística, ficou um negócio caro. Então, você sai com a laranja daqui para ir lá em Goiânia, por exemplo. Goiânia, hoje, praticamente, toda a laranja que se consome ali naquele meio é produzida lá. Então, assim, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tudo saía de São Paulo e migrava a fruta lá para o Nordeste. Então, a Bahia serve o Norte, a região de Goiânia serve aquele miolo ali, um pouco do Nordeste. Então, assim, a tendência é que, com os custos altos de logística, as agriculturas, no geral, limão, laranja, tudo se regionaliza. E o clima nós temos por tudo, né? Assim, não vamos ter dificuldade com o clima. Recentemente, nós tivemos aí, falando de clima, mudanças drásticas, né? Em alguns períodos curtos, outros muito alongados, como uma estiagem de três meses. Isso acaba prejudicando e muito a citricultura, né? Que precisa de uma boa regularidade de chuvas, né? É, o ano passado, Fábio, assim, eu trabalho, eu já tenho 32 anos de trabalho em Citrus. Nós experimentamos a maior geada, assim, que dentro desse tempo de trabalho foi a maior geada que eu conheci. Tivemos três dias no estado de São Paulo que chegou a matar planta no norte de São Paulo. Então, assim, são ambientes que a gente não tinha conhecimento, não estava preparado, não tinha, nem imaginava que pudesse acontecer. São ambientes adversos, é o que você falou, que reduziu produtividade, afetou algumas áreas. Então, assim, é tudo muito novo, né? A gente vê, esse é o desafio, né? A gente está dentro desse ambiente adverso, mas a gente conseguiu permear aí dentro dele. É verdade. E, justamente, o que eu fico imaginando e observo muito na rua, o limão tem tudo, né? Então, assim, eu fico imaginando a quantidade de receitas, de tudo que pode ser usado no limão, porque é uma fruta bastante consumida pelo brasileiro. E, como o senhor falou, o mercado interno é muito satisfatório também, né? É muito favorável para o produtor, né? Ele consegue escoar a sua produção, né? É, no ano passado, Fábio, eu peguei os números do SEASA, nós vendemos o mesmo tanto de limão, apesar do preço, talvez tenha mantido, cresceu até um pouquinho, muito pouquinho, mas cresceu um pouquinho a venda dentro do SEAGESP de São Paulo, que é uma base, né? Nós vendemos menos, não foi por isso que o preço caiu. Vendemos a mesma quantidade, um pouquinho até a mais. Então, assim, com relação ao mercado, eu não creio que nós tenhamos um problema com o mercado. Talvez um pouco com a produção, um pouco desse breque da exportação, quando acharam os containers com canto. Então, assim, tivemos alguns problemas que é conjuntural, não é no foco só do crescimento de produção, não é só isso. Tivemos um pouco mais de fatores aí. Mas eu acho que isso aí já dá para passar, já. Porque eu até acredito também que não foi só exclusividade de algumas culturas, né? De modo geral, todas tiveram seus problemas na propriedade, diretamente lá no campo, né? Porque o produtor teve que se virar justamente com essa dificuldade de acesso aos fertilizantes, aos insumos. E isso, sem dúvida, acaba impactando a sua produção. Agora, também vale ressaltar que a demora, talvez, de acesso ao plano safra, também acho que deixou o produtor um pouco mais inseguro quanto a sua plantação, né? É, na verdade, Fábio, o que acontece? Quando você tem um aumento de custo da amplitude que nós tivemos agora, né? Que eu falei, uma dupla saída de 300 dólares para ir a 1.100 dólares por tonelada, a gente começa a ter uma aplicação de dinheiro por hectare muito maior. Então, o produtor, o pequeno produtor, por exemplo, ele gastava, por exemplo, 20 mil por hectare, vai gastar 28. E ele tem que colocar 8 dentro do negócio dele. Ou ele tem que ter reserva, que o produtor pequeno, como não tem uma escala muito grande, ele precisa captar esse dinheiro para poder fazer aplicação de tecnologia. Então, ele precisa do plano safra para colocar esse aporte de dinheiro a mais que ele vai usar dentro do negócio dele. Então, assim, o plano safra, o que você falou, é importantíssimo. O pequeno produtor, de média, o pequeno produtor, ele precisa pegar recursos para aumentar o capital de giro dentro do negócio dele. Senão, ele tem dificuldade. Nós tivemos aí valores que variam bem ao salto aos olhos, né? Porque, olha só, poderiam ser comercializados o quilo do limão. Está aí dia 1,50 no período bom, de safra boa. E eu vejo aqui que chega até 5 reais na entre safra, é isso mesmo? Exatamente, Fabio, isso aí. E quando é normal, de julho a novembro, a gente sai de um preço de 15 a 16 reais por caixa, a gente sai, chega até 90, 100 reais por caixa de 27 quilos. Então, assim, é uma mudança muito grande, assim. Nos anos que a sazonalidade funciona, e de 2016 até 2020, a sazonalidade foi fantástica, sempre funcionou assim. No ano de 2020, ele trouxe para nós uma surpresa. Os preços não migraram muito dentro do ano, foi um preço flat. E aí a média ficou um pouco baixa, o produtor ganhar dinheiro. Eu creio que esse ano, talvez a gente volte, não no nível de 2016, 17, 18, mas com certeza muito melhor do ano passado. Persistência, produtor. E outra, vai em busca realmente de informações, não desista, porque o Limão Taiti é forte e tem amplo mercado. Eu quero agradecer demais ao agrônomo e também pesquisador, consultor, Leandro Fukuda. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, trazendo informações tão valiosas para o produtor brasileiro, para acrescentar a agricultura brasileira e o Limão Taiti sendo um expoente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Fabi. Parabéns para vocês aí, está levando informação para o produtor, porque nós somos aqui dos sócios da nossa empresa, somos filhos de pequenos produtores e a gente tem como meta, assim, trocar informação o tempo todo. Então, quando vocês precisarem, conte com a gente aqui na empresa para levar a informação para o produtor, trazer alguma coisa melhor para eles, que a gente quer uma vida melhor para eles e para os filhos deles. E eu acho que fica assim isso. Sem dúvida, o retorno será necessário. E aí, gostou da entrevista? Você quer guardar para arquivo pessoal? Indica para um amigo. Entre lá nas nossas redes sociais e até o próximo Cetricultura.